Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim Que nada neste mundo levará você de mim Eu sei, você sabe, a distância não existe E todo grande amor só é bem grande se for triste Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer Que todos os caminhos me encaminham pra você Assim como o oceano, o sol é belo com o luar Assim como a canção, só tem razão se se cantar Assim como a nuvem, só acontece se chover Assim como o poeta, só é grande se sofrer Assim como viver, sem ter amor, não é viver Não há você sem mim, eu não existo sem você Não há você sem mim Não há você sem mim, eu não existo sem você Não há você sem mim, eu não existo sem você Não há você sem mim, eu não existo sem você Não há você sem mim, eu não existo sem você Não há você sem mim, eu não existo sem você Não há você sem mim, eu não existo sem você Não há você sem mim, eu não existo sem você Não há você sem mim, eu não existo sem mim